Olá meu povo, é possível penhorar um bem de família? Isso aqui foi uma decisão muito interessante, é uma exceção e ele traz dois paradigmas para a gente entender, eu acho que é muito interessante. O que o SPJ julgou aqui? A possibilidade de penhorar um único imóvel da família, do casal. O que acontece? Nosso ordenamento jurídico, basicamente nós temos a impenhorabilidade do bem de família, que é a tárcita, vamos colocar assim, que é o seguinte, caso você tenha apenas um único imóvel, esse único imóvel ele é impenhorável. E aí temos outras decisões, por exemplo, se você tem esse único imóvel, aluga ele para, a partir dessa renda, alugar um imóvel menor e viver dessa renda, esse imóvel alugado também é impenhorável. E aí tem uma outra decisão, por exemplo, o imóvel do fiador, ele não é impenhorável. Se o fiador deu o imóvel dele, que ele mora, para garantir uma dívida, esse imóvel vai sofrer penhora. E aí a gente vai vendo várias exceções, e é uma dessas exceções que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Olha só, o que aconteceu nesse caso aqui em específico? Eram dois sócios numa empresa, apenas os dois sócios. E esses dois sócios, eles eram marido e mulher, eram casados. E deram, como garantia de uma dívida, o imóvel onde moram. E aí, quando esse imóvel, a hipoteca foi executada, o que eles alegaram? Olha só, esse imóvel é impenhorável, é o único imóvel que nós moramos. E aí o STJ, nesse caso aqui, olha só, ele colocou dois paradigmas. O bem de família é impenhorável quando for dado em garantia por um dos sócios da pessoa jurídica, cabendo ao credor a prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar. O que acontece muito hoje? A pessoa tem uma pessoa jurídica, fez ali com o esposo, com o esposo, e aí começa a pegar empréstimos, garantias e tudo mais, financiamentos e tudo mais. Isso tudo é revertido para a família, não é revertido para a empresa. Se o credor provar de que ele pegou aquele dinheiro e reverteu para a entidade familiar, esse imóvel vai ser penhorado. Agora, num outro caso, se o bem de família é penhorável, quando um dos únicos, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel apotecário, sendo o ônus do proprietário a demonstração de que não se beneficiaram dos valores. Foi o caso aqui em específico. O que acontece? Os únicos sócios da empresa eram o casal. E aí eles têm que provar de que o dinheiro que eles pegaram, o valor que eles pegaram, foi revertido para a empresa. Se for revertido para a empresa, perfeito, continua a imperabilidade desse imóvel. Se não for revertido para a empresa e sim para eles, aí não tem jeito, esse imóvel vai para a leilão. Esse foi o posicionamento e o que a gente vai procurar fazer aqui, o que acontece? Direito. O que é o direito, gente? O direito não é justiça. O direito, a missão do direito é a pacificação social. E aí, em alguns casos, você vai analisar pela justiça, pela moral ou pela ética. Mas sempre se busca a pacificação social com o direito. Pode alguns concordarem ou não, mas esse é um pensamento filosófico bastante predominante no nosso meio. Então, essa situação aqui é bem específica. Vocês viram, penhorabilidade ou empenhorabilidade do bem de família. Espero ter ajudado. Vou deixar essa descrição, esse texto aqui, para vocês darem uma lidinha. Por favor, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, continue conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.